Tem alguma coisa que não pode filmar no teu quarto? Tá de boa? Você vai passar a formada do BT em mim? Eu posso passar, quer? Quer que eu passe, professor? Eu passo. Tudo pelo Brasil aí. Vambora. Essa aí é fichinha. Do que o Fallin fez aí pelo CS. Passar uma formada pode ser de forma. Né?